A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz de Deus? Por aqui também hoje amanhecemos com o nosso coração repleto de alegria, de bondade, de boa vontade, viu? Seguinte, preste atenção na caboclinha que estará conosco na segunda hora de hoje. A nossa comadre Eliane Camargo. Anso, essa menina que percorre o Brasil inteiro levando alegria através da música, né? Nessa primeira hora, atenção, já está em nossos estúdios uma dupla que canta, encanta, faz um mesclado no cenário sertanejo. Estou falando de Joel e Júnior. E para o nosso dia ficar melhor, para a gente poder começar a nossa empreitada, está faltando quem? Nosso compadre Edilson Moreno. Oi, Edilson, está tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, gente! Começando o programa Amanhã Sertaneja para todo o Brasil. Joel e Júnior, hoje aqui no programa Amanhã Sertaneja, está aí o CD. Está tudo bem com você? Graças a Deus. Obrigado pela presença. Melhor agora que eu estou contigo aqui. Legal. Beleza? Bom demais. Você é de onde, Fih? Sou do interior de São Paulo, sou de Guaíra. Guaíra. Perto de Barres, ali do lado de Barres. Ipuã. Quanto tempo na estrada? Treze anos. Treze anos, já. Graças a Deus, esse ano, feitas esse ano. E a história nossa começou em Ipuã, na minha cidade, quando o Júnior foi morar lá em meados de 99 para 2000. Eu tinha passado por algumas excepções, com alguns parceiros, não deu certo, né? O negócio estava complicado. Aí eu ia parar definitivamente com a música, quando o Júnior me procurou e falou assim, Joel, eu já tinha uma amizade com ele já de muito tempo, já, além desses treze anos de carreira. Seu Joel, eu estava cantando com o meu irmão lá e deu errado o negócio lá. Vamos cantar nós dois em umas modas aí, umas botecos? Eu falei, o Júnior, eu vou parar com esse trem, velho. Eu não vou mexer com isso mais, não. Esse negócio, eu vou caçar um serviço aí, eu vou mexer com isso, não é, mano? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos lá em casa, vamos fazer um churrasquinho na ação, um gatinho lá para nós comer. Nós ver lá o que rola. Eu não tinha cantado com ele ainda. Aí tinha um aparelho de videoquê, na época era o top do grau, aquele videoquêzinho. Dava 99, era só gritar, dava nota 100. De um diabo no microfone, hein? Colocou lá um cartuchinho, Homem de Nazaré, do Antônio Marcos. Nossa. Eu, a hora que eu entendo a segunda voz com ele, falei assim, rapaz, o negócio pode dar certo mesmo. E deu certo, treze anos já, esse ano, graças a Deus. Quantos trabalhos juntos? Esse é o quinto já. Além de alguns acústicos que a gente fez também. Não, sim, sim, sim. Mas de estúdio mesmo, esse é o quinto. Muito legal. Foi gravado onde isso, em Pôr? Esse não, esse foi gravado em São Paulo. Foi em São Paulo, foi gravado? Hoje moramos em São Paulo. Hoje moramos aqui. Faz três anos e mês. Arranjo, produzido por Ed Júnior. Opa! Arranjo, Joel Santana e Ed Júnior. É nóis. Mixado e masterizado por André Mota, Joel Santana e Ed Júnior. Só camisa 10. Só camisa 10. Só camisa 10. Joel Santana não é o técnico não, viu? Não, não, não é o técnico que foi do Bahia. Apesar de eu ser curitiano, mas é beleza. Daqui a pouco ele tá no Flamengo de novo. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá. Vamos ver aqui uma... Esse céu e mara de quem é essa composição? É uma composição minha. Você que escreve mais na dupla? É, eu faço umas musiquinhas também, ele me ajuda. Coloca a vírgula e ponto final. Ah, então tá beleza. E a prova. É, isso que eu ia falar. Não, não, tá bom, companheiro. Tá bom, tá bom. Não vamos mexer com esse trem, não. Deixa que é. Tá bom de maracota. Vamos ver como ele ficou? Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Manhã Sentar Neves. Vamos nessa. Sim, bora. É céu e mar, é água doce de beber. É o luar, sol de cada amanhecer É a definição que eu tenho de você Um sonho bom, enigmático e profundo E nessa vida eu quero você no meu mundo A cada segundo É você, a minha outra metade Você, meu amor de verdade O amor é tudo o que eu preciso em mim Seu calor é tudo o que habita em mim É sonhar e acordar e ter você O amor é tudo o que eu preciso em mim Seu calor é tudo o que habita em mim É sonhar e acordar e ter você Do meu lado É céu e mar, é água doce de beber É o luar, é o sol de cada amanhecer É a definição que eu tenho de você É a definição que eu tenho de você É a definição que eu tenho de você Um sonho bom, enigmático e profundo E nessa vida eu quero você no meu mundo A cada segundo É você, a minha outra metade Você, meu amor de verdade Você, só você O amor é tudo o que eu preciso em mim Seu calor é tudo o que habita em mim É sonhar e acordar e ter você O amor é tudo o que eu preciso em mim Seu calor é tudo o que habita em mim É sonhar e acordar e ter você E acordar e ter você E acordar e ter você Do meu lado Casinha de paia Chique no último Firme no arreio Isso Você viu só O timbre de voz Da dupla Joel e Júnior Dois meninos que prometem muito, né? No cenário sertanejo Quero mais uma vez falar Agradecer a todo o nosso povo De Arceburgo, Minas Gerais, né? Você assistiu a edição anterior? Viu só? Programão chique, hein? A tradicional queima do alho E a cavalgada São João Batista Povo de Arceburgo Povo de Mococa Obrigado por ter recebido Comitiva Manhã Sertaneja Um super abraço A toda a turma da região De Minas Gerais São Paulo Enfim Dessas partes aí Que curtem A nossa programação Daqui a pouco Vou voltar aqui Do meio do mato Pra falar com o nosso povo Que está ligando E mandando alô Pra turma aqui do Manhã Sertaneja Voz da serenata Gemertou violão Este é o Brasil Tá bom Este é o meu sertão Do meio do mato O Brasil Pra turma é o Brasil Do meio do mato Pra turner O Brasil Do meio do mato Do meio do mato O Brasil